o repórter do mato fungando no cangote da notícia estamos aqui na cidade de São Lourenço da Serra e olha só que belezura olha que povo bonito que tá aqui ó vereador Gerson da Bota presidente da Câmara esse homem que tem um olho azul que é uma coisa divina e aqui o bonitão ó considerado o vereador mais bonito da cidade de São Lourenço da Serra o Wagner o vice Fucuda grande vice hein foi na hora certa prefeitão Felipe homem arrojado aqui o divino peninha do poeira do meio trabalhador o homem é um multi-homem todo lugar eu vejo você nas redes sociais trabalhando hein vereador não é à toa eu gosto de você mesmo hein aqui a vereadora Etel falei certo seu nome? falou Gerson Etel coisa divina e aqui o vereador Almir o fiscal do povo todos prestigiando a entrega de três ambulâncias para a cidade de São Lourenço da Serra senhor Almir conta pra gente um pouquinho sobre esse momento. Ah é um momento histórico aqui pro município é muitos anos sem receber as ambulâncias aqui tava sucateada como o vereador Peninha sempre fala na tribuna agradecer o governador do estado João Dória o vice também Rodrigo Garcia a deputada Ana Alice e o Samuel Moreira aí pela doação das ambulâncias certo vereadora Etel? Boa tarde Guto boa tarde população de São Lourenço nós estamos muito contentes com todas as aquisições que o município vem fazendo sempre em prol de atender a população e aqui nós temos mais três conquistas do prefeito junto com a Câmara recebidas pelo governo do estado através do governador João Dória o vice a deputada a deputada Ana Alice Fernandes e o deputado federal Samuel Moreira então nós só temos a agradecer porque a população só ganha com a aquisição desses novos reículos. Criador Peninha. Boa tarde São Lourenço da Serra é mais um momento de alegria pra nós né isso vem aqui mostrar que o trabalho sério é reconhecido o governo do estado muito obrigado governador João Dória seu vice Rodrigo Garcia queremos agradecer também o deputado Samuel Moreira que mandou uma ambulância e não poderia ser diferente né a nossa querida deputada Ana Alice Fernandes que está cumprindo aqui a promessa do começo do nosso mandato uma van ambulatorial zero quilômetro e uma ambulância zero quilômetro e nós ainda temos aí a caminho o nosso caminhão compactador de lixo muito obrigado deputada e nós estamos muito contente tudo isso é para atender o nosso munícipe com eficiência muito obrigado. Tá certo. Vereador Wagner. Boa tarde a todos boa tarde São Lourenço primeiramente começar a dar os parabéns ao nosso vice ao nosso prefeito a todos os vereadores empenhados dar os parabéns e muito obrigado a Ana Alice Fernandes Samuel Moreira por ter procedido a essas ambulâncias para ajudar muito o São Lourenço e vamos embora o trabalho não para. Presidente essa parceria tem dado certo né olha o resultado aí né quando o legislativo e executivo fala a mesma língua o negócio flui né. Maravilhoso primeiramente agradecer a Deus agradecer a deputada Ana Alice Fernandes agradecer o deputado o nosso deputado Samuel Moreira e agradecer muito a essa união entre legislativo e executivo que quem ganha com tudo isso é só o povo e que Deus continue abençoando a cabeça do nosso prefeito e os nossos vereadores para que seja melhor a cada dia a nossa cidade. Tá certo. Vice Fucuda. Muito obrigado, muito feliz por esse momento, agradecendo aí o prefeito Felipe que tem medido esforço para desenvolver a cidade, isso prova que a união com os vereadores, o prefeito executivo, com a equipe, com a equipe da saúde e os deputados nos ajudando, já agradecendo também, dizer muito obrigado a deputada estadual Annalise Fernandes, deputado federal Samuel Moreira, agradecer o governador João Dória, Rodrigo Garcia e todos os secretários do governo do estado que tem nos recebido muito bem. Obrigado e parabéns prefeito novamente por essa responsabilidade de desenvolver a nossa cidade. Tá certo. Ô Filipão, você tá arrojado mesmo né? Você quer vai montar uma agência pública de carro? Não é possível? ué? Você que mexia com esse negócio de vender carro, de agência de carro, você gosta de ver bastante carro né? Boa tarde Gutão. Boa tarde ouvinte do Guto. Então agora eu queria aproveitar o momento seu aí Guto, agradecer a nossa deputada Annalise que bem como o Peninha falou aí no começo do mandato tinha prometido pra gente a ambulância e a van ambulatorial que pra gente é, a gente tava precisando muito desse carro aí, vai nos ajudar bastante, levar nosso pessoal pra São Paulo no médico. Quero agradecer nosso governador João Dória que não mediu o esforço pra nos atender sempre que a gente bate na porta, abre a porta pra gente atender a nossa cidade. Nosso vice-governador Rodrigo Garcia e o deputado Samuel Moreira que doa a segunda ambulância pra nossa cidade. Quero lembrar também de agradecer todos os vereadores Guto que não mediu esforços pra pra nos ajudar, nos apoiar e eu acho que é o fruto que a gente tá colhendo hoje é a união do do executivo com o legislativo né? Que tá dando certo. Agradecer os vereadores também que não puderam tá aqui, Polaco, Ceará, Zelão, João Lobo também que estão em, o Polaco, Zelão e o Ceará estão em Brasília né? Atrás de recursos e o João Lobo tá numa reunião dele que não pôde participar. Muito obrigado a todos os vereadores, vereador Gérgio, vereador do guarda, meu vice inseparável, Daniel, Peninha, Etel, Jomir, muito obrigado a todos, quem ganha a cidade, o trabalho não vai parar. Tá certo então, muito obrigado pelas informações e esse é o rosto do pessoal que tá fazendo história em São Lourenço da Serra aqui gente, é esses aí ó. Tchau.